Música E falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês informações completas de um novo jogo mobile que o Kodami estará se disponibilizando e já está em desenvolvimento para em breve estar disponível para vocês estarem jogando gratuitamente. Então fiquem de olho até o final do vídeo que eu vou trazer todas as informações sobre esse novo jogo que sairá em breve para todos nós. Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu pretendo trazer para vocês futuramente em relação a esse novo jogo, ao PES 21, ao FIFA 21, vocês irão conferir todos os detalhes aqui nesse canal, tranquilo? Então se inscreve aí abaixo e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, já estamos aqui no site oficial da Konami que se diz em relação a esse novo jogo aqui, o New Football Project, um novo jogo de futebol, um novo projeto de um jogo de futebol beta, sim, então já será aberta a beta para as pessoas estarem testando esse novo jogo de estratégia, sim, que será lançado pela Konami em breve. Então mais um jogo, mais uma opção de jogo mobile para vocês que gostam de jogar pelo seu dispositivo móvel. Já temos aí no mercado o PES Club Manager, também temos o PES 20 Mobile, agora mais um jogo em breve estará sim disponível a ser lançado gratuitamente para vocês estarem testando. E será que você será apto a baixar a beta e jogar? Vamos aqui ver, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como faz tal registro, inscrição e tudo mais. Aqui o registro, eu já vou tentar daqui a pouquinho para ver se eu consigo sim ser apto a receber a versão beta para conseguir sim estar trazendo para vocês uma gameplay bem bacana sobre esse novo game que estará sim sendo disponibilizado em breve aqui os jogos. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse game, eu não vi nada ainda sobre ele, temos aqui algumas imagens gráficas muito semelhantes ao PES 21 Mobile, até as mesmas imagens me parecem. Aqui ao lado temos mais algumas imagens do PES United, né pessoal, aqui sobre o que aparentemente parece ser bem parecido com o PES Club Manager, onde você não controla a sua equipe e apenas assiste a partida, provavelmente baseado nas suas táticas que você mesmo incluir e impor a equipe. Aqui também temos mais uma tela, provavelmente da bola da simulação da partida, onde vocês poderão ver através dessa forma ou dessa forma aqui também, em tempo real. E também aqui mais algumas imagens semelhantes à imagem anterior e assim por diante, aqui ataque. E aqui provavelmente vocês impondo as suas táticas no decorrer da partida, então algo bem curioso aqui seu banco de reserva possivelmente. E assim se encerram as imagens dessa primeira parte. Vamos ver aqui um pouco mais sobre o game, o que se diz em relação ao jogo. Junte-se a nós como um dos primeiros testadores beta para este novo jogo de estratégia de futebol em tempo real para dispositivos móveis com clubes famosos, como os Manchester, Barcelona e muito mais. Obviamente aqui destacando especialmente as equipes parceiras. Empilhe seu baralho com cartas de jogadores, projete seu plano de jogo e observe os jogadores simulando sua estratégia com partidas ao vivo. Jogue, então aqui basicamente vocês estarão se colocando nas suas estratégias, nas suas táticas de jogo e simulando a partida assistindo, assistindo a partida online. Então vocês terão algo bem parecido obviamente com o Pass Club Manager, vocês irão incluir as suas estratégias, as suas táticas de jogo, vocês irão impor a sua equipe e vocês vão ver a sua equipe realizando isso dentro da partida. Então vocês irão escolher o elenco, tudo mais, tudo bem feito, tudo bem bacana. Aqui é o Jogue Frente a Frente no modo Kick Match ou Domine o Campo contra 15 outros jogadores em torneios online. Então aparentemente teremos muitos torneios interativos para esse game, tudo sendo executado de forma online. Então vocês irão jogar contra outros jogadores, então bem interessante. Olha, lidere sua equipe com habilidade tática através da fase de grupos competitivas para vencer. Então simples, teremos fase de grupos, muitos torneios muito bacanas para vocês estarem jogando, estarem entrando em vigor a partir do jogo ser lançado. Então isso é bem interessante. Aqui é registre agora para entrar em uma beta fechada, Limitado experimente o próximo grande jogo casual de futebol para celulares antes de qualquer outro jogador. Então vocês estarão sem acesso ao jogo, poderão se jogar na versão beta para estarem testando o game. Então eu achei bem legal, bem curioso, bem semelhante ao próprio PS Club Manager. Algo bem semelhante, bem parecido, mas aparentemente será um conceito um pouco diferente desse outro jogo da Konami. Aqui ó, um pouco mais de informações sobre a beta fechada do jogo. E aí disse que a inscrição para a beta fechada ocorrerá entre o dia 15 do 10, então já começou um pouco mais de 10 dias, ao dia 30, então tem mais 3 dias para vocês conseguirem estarem se inscrevendo para receber essa beta. A participação está aberta a residentes do Reino Unido e Irlanda. Então eu não sei se nós aqui do Brasil poderemos estar aptos a receber essa versão, porque eles dizem apenas sobre esses dois países que possuam um telefone móvel elegível. E se selecionado, você será notificado por e-mail quando a beta fechada começar. E a beta está prevista para rolar entre o dia 11 até o dia 25 de novembro. Então temos aí basicamente daqui a duas semanas já essa beta sendo disponibilizada. E os requisitos mínimos para vocês estarem podendo rodar essa beta do próprio PES. Não sei como será chamado, não sei como será o nome dado, mas aqui aparentemente será New Football Project. Eu não sei se esse é o nome ou ainda o nome não foi definido, que é o que provavelmente ia acontecer. Então os 8.0 ou posterior dispositivo de 64 bits com processador de ARM 64. Também teremos pelo menos 4 GB de RAM. Então vocês terão que ser basicamente isso para poder estar rodando o jogo. E uma GPU de Adreno 530 ou ainda melhor. Dispositivo com menos dessa configuração aqui. Vocês possivelmente poderão sim estar rodando o jogo também. E para o iOS, o iOS 3.0 ou superior. Mesmo usando dispositivo compatível, o jogo pode não funcionar corretamente devido a outros fatores inevitáveis. Que não depende de vocês. O espaço de armazenamento do jogo é de 1.5 GB. Então bem extenso, né cara? Bem extenso sobre esse jogo. Então o jogo será bem completinho. Vamos ver como é que ele irá funcionar, né pessoal? Lembrando que a beta fechada irá ocorrer a partir do dia 11. Eu vou tentar sim fazer meu registro. Não sei se eu serei apto por não morar nesses países inscritos aqui. Nessas descrições. Então vamos ver como é que vai funcionar. Mas eu sei que é um jogo bem interessante, bem curioso. Um novo conceito de jogo de futebol que será lançado para os mobiles. Como eu falei para vocês, muito semelhante. É o PS Club Manager que já temos no mercado há um pouco mais de alguns anos. Então eu acho que será um jogo bem divertido. Eu sinceramente não curto muito o jogo no estilo PS Club Manager. Mas eu pretendo sim trazer aqui o gameplay e falar se esse jogo será bacana ou não. Será gratuito ou não. Então em breve teremos mais informações oficiais sobre como ele irá funcionar. Inclusive sobre o seu próprio nome. Que isso nem ainda está definido até o momento. Então vamos aguardar para ver tudo sobre esse novo jogo mobile. Que a Konami irá lançar em breve. Sobre esse novo PS que teremos aí no mercado, na Play Store e também no iOS. Então fica ligado no canal para vocês verem tantos jogos, tantas informações sobre esses jogos, sobre os consoles e sobre tudo mais. Que irá vir daqui para frente. Então lembrando, deixa o seu like aqui abaixo e também se inscreve no canal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui pessoal. Até a próxima. E falou! E aí E aí E aí E aí E aí